O município de Caratinga declarou situação de emergência em saúde pública contra a síndrome respiratória aguda grave. Eu converso sobre esse assunto novamente ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli Sávio. Isso mesmo, Saulo. Esse decreto foi publicado nessa terça-feira com o objetivo de implementar medidas urgentes de prevenção e de combate à síndrome respiratória aguda grave, levando também em consideração o alto número de casos e também a falta de leitos pediátricos disponíveis no município. Com este decreto, a Prefeitura de Caratinga fica autorizada a tomar algumas medidas imediatas. Entre elas, está a tramitação urgente dos processos relacionados à emergência em saúde pública com prioridade em todos os órgãos e entidades do município. Também a aquisição pública de insumos, materiais e também de serviços necessários para atender à emergência e ainda o remanejamento de servidores públicos e prestadores de serviços para atender às necessidades prioritárias da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme a Prefeitura de Caratinga, o decreto de situação de emergência em saúde pública tem validade inicial de até 90 dias, podendo ser prorrogado. Eu volto com você, Saulo.